Agora de manhã com o SP1, 1.297. Tudo isso, se a gente olhar agora de novo, já aumentou prioritariamente no centro. Cerca de 80% dessas câmeras estão no centro, já estão nos ajudando. Embora ainda a gente não esteja na operação, que é o resultado, o produto final, que a gente espera mesmo, que é o que a gente estruturou para acontecer, a gente já tem as câmeras a favor da população podendo ajudar. Então, são 20 mil câmeras, e além das 20 mil câmeras, a gente preservou o que estava previsto no plano de metas da prefeitura, que era integrar 20 mil câmeras privadas. Então, as câmeras dos comércios, as câmeras que são voltadas para a rua de comércios, condomínios, residências, a gente vai também poder subir na plataforma. Isso é uma operação rápida. A gente também deve soltar, a gente vai soltar um chamamento, um edital, para deixar as regras claras para todo mundo. A ideia não é priorizar esse ou aquele bairro, essa ou aquela localidade. A ideia é priorizar a segurança. Então, a gente vai deixar as regras claras de como a pessoa faz para poder subir a sua câmera na plataforma e como é que ela vai ser operacionalizada. Isso deve publicar agora, no mês de fevereiro, e publicar para já começar a subir essas câmeras também na plataforma. E o que essas 20 mil câmeras vão monitorar? Elas vão monitorar equipamentos públicos, prefeituras, educação, cultura, saúde. Ou seja, nós vamos colocar em todas essas áreas públicas e grandes corredores e áreas de grande circulação de pessoas. Aqui, representante dos lojistas a 25 de março, é óbvio que a 25 de março, o triângulo que já tem câmeras, nós já temos várias câmeras aqui no triângulo SP2 SmartSAM. A gente vai priorizar essas áreas, que são áreas de interesse e segurança, e que a gente está colocando, inclusive, essas são as primeiras câmeras que estão sendo instaladas. Aqui, um pouco da distribuição. Então, só na região, quando a gente fala região central, a gente diminui muito o raio. Se você pegar SEMOCA e Vila Mariana, considerando os três centros aqui, que é na Praia, GCM, essas três, petorias são centros, passa das 3.600 muito. Aqui, a gente está reduzindo o eixo, né? E somando outras localidades, outros bairros que também são centrais nas outras regiões. O investimento mensal, essa é mensal, tá? 9.800.000, a gente contratou, foi uma forma diferente de contratar, talvez por isso, inclusive, muita polêmica envolvendo isso, né? Sempre quando você paga segurança, tem bastante debate, eles são sempre acalorados, participando de alguns, né? O investimento é o seguinte, a gente paga sob serviço. Então, a câmera subiu na plataforma, eu passo a pagar, enquanto se ela parou de funcionar, eu deixo pagar. Então, a gente paga pela eficiência do serviço. Então, eu pago pela imagem que eu recebo. Se eu não recebo, eu não pago. Então, hoje eu só estou pagando 1.297 câmeras. O videoal, a plataforma, também é precificado pela empresa, mas, então, a gente criou um sistema de serviço para que, se a câmera parou de funcionar, foi vandalizada, enfim, a empresa vai lá e arruma. E a reposição é deles, as atualizações são... Tudo deles, tudo deles. Da cadeira que o GCM vai sentar para monitorar a câmera, que está lá no poste, é tudo responsabilidade da empresa. Isso cria uma dinâmica para a prefeitura de só preocupar com o que, de fato, ela tem que preocupar. Para a prefeitura, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, que é para ocupar com a segurança. Parte de INFA, quem preocupa é a empresa, quem estrutura para a gente é a empresa. Então, e o que a gente espera disso? O que a gente espera com essas câmeras? O primeiro de tudo é a prevenção. É saber que as pessoas que têm intenção de transgredir a lei, saber que elas estão sendo filmadas e que elas têm o risco de sofrer, porque eu acho que o que mais hoje, e a gente discute isso muito nos nossos grupos de segurança, diariamente, é a impunidade. A sensação que a pessoa tem da impunidade faz ele não ter medo de transgredir a lei, de furtar, de roubar, de agredir uma pessoa para tomar o celular, enfim. E a gente vê isso toda hora, de fato. E estamos lá, correndo atrás para coibir isso, e a Câmara vem para ajudar. Então, é evitar que aconteçam esse tipo de situações, na certeza de que, se acontecer, eles serão flagrados e vão responder com o que a lei determina. A pronta resposta, ou seja, a gente viu uma ocorrência, em tempo real a gente consegue dar uma resposta, isso funciona, tanto com a geração de alertas, ou seja, as câmeras, elas têm inteligência embarcada. Elas podem detectar situações. Por exemplo, um carro na contramão, isso gera um alerta e a gente pode, o carro está em fuga, enfim, e isso gera um alerta e a gente pode dar uma resposta rápida. Uma ocorrência que chega lá no 190 ou no 153, que é o da GCM, e que a gente usa as câmeras para monitorar ela e dar uma pronta resposta, ou seja, além da prevenção, dar uma pronta resposta através dos alertas que as câmeras geram. Opa, passei para trás. E ação reativa, ou seja, agora, cheguei aqui agora, estava conversando com o doutor Jair, que é o doutor Jair Dortiz, é o seccional do centro aqui, o delegado seccional do centro. As nossas câmeras já flagraram aquele ato que tentaram furtar, roubar, na verdade, o sargento do exército ali na Rua Malá, ou seja, comprovou que, de fato, juntaram umas 5, 6 pessoas, 5 pessoas para tentar furtar ele e tal, que ele tentou se desvencilhar, e que, quando foram tentar tomar a arma dele, ele, para se defender, efetou os disparos. Então, poder reativo, ou seja, dar subsídio para a polícia civil, fazer investigação, comprovar os crimes, para a justiça poder condenar, e eu acho que tudo isso aplicado até aqui no poder reativo vai gerar lá na frente o poder preventivo. Então, a ideia é que a prevenção, ela venha com a boa resposta que a gente dê, tanto na ação, tanto na ação, na pronta resposta, quanto na ação reativa. A gente espera que, na hora que as pessoas entenderem que não adianta aqui em São Paulo cometer um crime, que ele vai ser visto, que ele vai ser julgado, ter informação para o judiciário poder puni-lo, a ideia é que ele desestimule, que ele vai cometer esses crimes. E a integração, e aí não é só integração de segurança, integração de serviços. A gente espera que, a gente já tem, por exemplo, hoje, na plataforma, a defesa civil. Hoje, todas as viaturas da defesa civil, eu sei onde elas estão, quais serviços elas estão fazendo, a telemetria daquela viatura, o que ela está fazendo, onde ela está indo, quantas visitas elas fizeram, se ela já chegou numa ocorrência ou não. A prefeitura, inclusive, agora conseguiu uma ação para monitorar os caminhões da ANEL. Se a ANEL tivesse toda essa telemetria, a gente conseguiria ver as ocorrências que estão pendentes e como eles estão atendendo. Então, a ideia é a gente saber como a defesa civil está atendendo, futuramente, se a CET, vamos integrar também, a CET está atendendo. Então, ter um depara de ocorrência com atendimento. Então, o SAMU, a mesma coisa, a gente já está desenvolvendo para o SAMU também, essa mesma tecnologia, o SAMU já tem. Mas a gente está otimizando e integrando com as outras forças para que a gente possa ter um serviço mais rápido para o cidadão. E, assim, eu poderia citar aqui inúmeros casos. Vou dar um exemplo. O prefeito me mandou anteontem, que ele viu, acho que na Inglaterra, eles estão multando carros que jogam lixo pela janela. O cara joga lixo pela janela, a câmera dá um alerta e ele é multado. Isso está previsto, não na essência do edital, mas está previsto que a gente pode desenvolver essa análise e estruturar isso. Então, ou seja, além de ser um dinâmico, a estruturação do programa, ou seja, estragou uma câmera de jabonha rumo, além disso, a gente pode desenvolver outras plataformas, outras funcionalidades, que está previsto já no edital, até o final dele, até 2028, se não me engano, para a gente desenvolver funcionalidades que podem servir melhor o cidadão, que podem ajudar aí na melhor funcionabilidade da cidade. Aqui um pouco da imagem de onde a gente vai estar, vai estar nas escolas, nas entradas e saídas da cidade, ou seja, carros curtados. Hoje a gente já tem leitura de placa em grandes avenidas, as câmeras já estão conseguindo fazer, então também a gente vai tentar inibir roubo de motos, roubo de carros, através desse monitoramento, praças e parques, prédios de equipamento público, monitoramento urbano, trânsito inteligente, ou seja, por exemplo, o semáforo também vai poder estar ligado aqui, a gente fazer da própria central essa gestão de semáforos, ou seja, é uma integração que a gente vai fazer também, utilizando as câmeras e o sistema de esmerdição. E, por fim, a central de monitoramento, a SP24, que vem sendo chamada. Aqui a gente já está instalado hoje, estava lá inclusive agora, antes de vir pra cá, hoje já está instalado o nosso centro administrativo. O centro administrativo é o que vai dar suporte pra todas essas integrações. Ele é quem vai falar pra empresa, arruma a câmera, a câmera está mal posicionada, a plataforma não está funcionando e tudo mais. O Regino deve estar olhando isso aqui. Não fui eu que fiz, tá, Regino? Aliás, eu nem sei o que é aquilo ali. Peguei essa imagem. Mas essa aqui pode, Regino? Nós vamos passar lá no... Essa aqui é bonitinha. Nós vamos passar lá pelo CPPU. Aqui eu acho que é o mapping, tá, Regino? É o mapping. Tô brincando. Bom, passar pro CPPU, essa é a prova. Mas aqui, além da central, a ideia, que já está sendo instalada, a ideia é ter um centro de informações da cidade. Ali a gente vai saber como é que está a temperatura da cidade, e o histórico, se ela está diminuindo, se ela está aumentando, os córregos, se estão alagando, se não estão alagando. Ou seja, um centro de informações, um centro de crise, tudo está sendo montado aqui já. É um prédio muito bonito, icônico, que a gente, inclusive, com dados abertos para a população. É óbvio que a gente vai cuidar da LGPD, são dados que podem ser dispostos, mas para que a população possa visitar, para que a imprensa possa ter acesso aos dados de forma fácil e rápida, ou seja, vai ser um centro de visitação e de informação. E que, em breve, o cronograma nosso, pelo contrato que a empresa fez, a gente teria que inaugurar no dia, a gente teria que estar funcionando a central no dia 16 de fevereiro. óbvio que a prefeitura tem uma parte para ser feita, parte estrutural, ar-condicionado, obra lá, e que a gente, o DPH, a gente está em diálogo com o DPH, então a gente espera ainda manter esse cronograma, mas, ou seja, o cronograma é rápido, 16 de fevereiro a gente já instalar, mas a central administrativa na semana que vem já vai estar funcionando, já está com todos os equipamentos lá. aqui é a central administrativa, é o próprio da central administrativa que já está lá montado, então aqui a gente, além de operar também as câmeras, poder fazer treinamento das equipes e tal, a gente controla todo o sistema que vai estar operando na cidade. E essa é a central mesmo, né, essa é a central, 90 posições, aqui a gente tem espaço para a polícia civil, polícia militar, CET, metrô, enfim, todo mundo que precisar utilizar do nosso sistema e quiser utilizar do nosso sistema vai ter cadeira aqui, além dos GCMs que vão cuidar da parte do metrôamento. Todos os grandes eventos, a gente já tem o hábito de fazer muito lá no Copom, mas a gente vai poder espelhar dados, inclusive uma das coisas bacanas que a gente bolou é o seguinte, essa plataforma é totalmente web, então quem tem acesso a ela de uma maneira segura pode acessar, os dados não estão restritos aqui, eu posso, acontecer uma catástrofe aqui, eu posso ir para a sala do prefeito e abrir lá, o CIP Copom e utilizar lá. Então a gente consegue fazer, dependendo do tipo de crise, fazer, fazer a, a, transportar esse tipo de operação rapidamente com o computador, internet, a gente consegue transportar esse tipo de operação para qualquer lugar. Foi um módulo também que a gente achou de poder otimizar a usabilidade do programa, não adianta, a gente não é um, é um sistema para a cidade, não é um sistema para a gente ficar debaixo do braço. que aqui é um centro de, vai ser uma sala de crise, aquela lateral à central, que é, lá de cá já é a central de monitoramento. Bom, esse é o SmartSamp, eu falei só um pouquinho dele aqui, eu acho que já me estendi bastante, mas ele, sem dúvida, vem para contribuir com todo esse movimento que é feito pelo centro, que como bem disse o secretário Marcos, a gente,